Mas, meu, vamos acelerar uma rama. Mas, minha, mas a boa ideia é uma tiratura aqui. E agora eu não vou lá, eu vou aqui pra lá, mas eu vou curtir aí. E se eu sinto, mas eu vou acelerar, eu vou acelerar, eu vou acelerar, eu vou acelerar. E agora eu vou acelerar, eu vou acelerar. E agora eu vou acelerar, eu vou acelerar. E agora eu vou acelerar, eu vou acelerar, eu vou acelerar. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Amém. 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 Amém.